12 de agosto é dia dos pais, data importante para o comércio, momento para comemorar, mas também de presentear. Os lojistas apostam nessa data para aumentar as vendas. Como sempre, todas as datas comemorativas a gente sempre cria e sempre trabalha em cima da expectativa e com certeza a gente sempre almeja isso. Então esse ano, como nos outros, acredito que a gente vai e tenho certeza que a gente vai superar o mesmo período do ano passado em torno. Vamos ser realistas, um crescimento real de 4% a 5%, acredito que a gente vai vender mais. Há menos de dois meses para o fim da estação mais fria do ano, as lojas aproveitam a data comemorativa para liquidar a coleção de inverno e para conquistar o cliente apostam nas formas de pagamento. Esse momento de liquidação sirva também para vários fatores que desova de estoque, fazer fluxo de caixa, movimento de caixa. Outra coisa é aproveitar esse momento também, esse gancho para propriamente criar uma ação atrativa para o momento do dia dos pais que vem se aproximando para essa data. Então é o momento das lojas criarem suas estratégias. Opção para presente é o que não falta. Nessas horas as promoções são boas para os lojistas, mas também para os consumidores. A gente está com uma expectativa grande, o dia dos pais é uma data excelente para nós, a gente está esperando uns 50% de aumento nas vendas, por aí. A gente está com uma promoção excelente agora no dia dos pais, todos os relógios estão com 30% de desconto à vista e os óculos de sol estão com 40% de desconto. A gente também tem todas as joias em ouro 18, ouro 10, uma corrente nova, uma pulseira. Apesar de que todas as datas são importantes para os lojistas, mas em especial a gente tem o Natal, óbvio, e dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, é uma data fundamental também para o comércio, para alavantear as vendas nesse período de saída de uma estação para a entrada de outra estação. Então ele acrescenta no faturamento das empresas. Legenda Adriana Zanotto